23 fatos curiosos sobre Alcatraz, a prisão mais famosa da história. Alcatraz é uma pequena ilha localizada na Baia de São Francisco, no estado americano da Califórnia. Entre 1934 e 1963 a ilha foi usada como uma prisão e durante esse período chegou a abrigar alguns dos criminosos mais perigosos do país, incluindo Al Capone e Robert Straude. A prisão era considerada a mais segura do país, mas devido aos custos exorbitantes de sua operação, a instalação acabou sendo fechada em 1963. No entanto, a sua lenda sombria sobrevive até os dias atuais e as 23 curiosidades abaixo resumem bem como era a vida no local. 1. A descoberta da ilha A ilha de Alcatraz foi descoberta em 1775 pelo explorador espanhol Juan Manuel de Ayala, que a chamava de La Isla de Los Alcatraces, que por sua vez significa Ilha dos Pelicanos, por causa da grande presença desses animais no local. 2. Primeiro farol da costa oeste dos Estados Unidos da América Em meados do século XIX a ilha foi usada para fins militares e como um grande forte, com o objetivo de defender a Califórnia e a costa oeste americana. Então, além de ter abrigado um arsenal gigantesco e centenas de canhões, também usavam a ilha para guiar os navios que vinham do Pacífico. 3. Alcatraz foi construída por presos militares Em 1850, Alcatraz funcionava como uma fortaleza do exército. Em 1968, tornou-se uma prisão militar, e por volta de 1909 toda a área original do forte foi demolida, e os próprios presos militares construíram o presídio federal de segurança máxima mais temido dos Estados Unidos. Durante o passeio, você pode ver várias placas com algumas das regras de Alcatraz, e a número 21 diz em uma tradução livre, trabalho, você é obrigado a trabalhar em qualquer coisa que te mandarem. Essa construção do presídio foi apenas o trabalho de boas-vindas. Mal sabiam os presos o que ainda estava por vir. 4. Águas congelantes A ilha de Alcatraz é cercada pelas águas frias da Baia de São Francisco, mas não existe nenhuma fonte de água fresca por lá. Por causa disso, milhões de galões de água eram levados para a ilha a cada semana, juntamente com alimentos, combustível e outros suprimentos para a prisão. Só com essa informação já dá para se ter uma ideia do porquê era tão caro manter a prisão. 5. Era a prisão mais cara dos Estados Unidos. Manter Alcatraz em operação tornou-se economicamente inviável ao longo dos anos, pois era extremamente caro o transporte de água, combustível e comida. Todos os suprimentos tinham que ir de barco através de barris. Alcatraz, na realidade, era para ter encerrado suas operações desde quando era uma base militar, entretanto a era Gangster fez com que a ilha continuasse em funcionamento e inclusive virasse a maior prisão de segurança máxima já feita. Foi assim que encarcerou grandes nomes no crime, como o mafioso Al Capone. 6. Prisioneiro histórico Alvin Carpiz era um criminoso que entrou para a história da prisão, não porque ele era o pior dos detentos, mas sim porque ele foi que passou mais tempo na prisão, 25 anos. Após esse tempo, ele foi enviado para outra prisão para terminar sua sentença antes de ser deportado para o seu país natal, o Canadá. 7. Mulheres na prisão Alcatraz nunca recebeu prisioneiras do sexo feminino. Também não havia guardas mulheres, administradoras ou quaisquer mulheres contratadas na prisão. 8. Visitantes da prisão Os prisioneiros de Alcatraz só recebiam visitantes previamente aprovados pelo diretor da prisão e só uma vez por mês. As regras das visitas eram muito rígidas, de modo que o contato físico não era permitido. Suas conversas eram monitoradas de perto e não era permitido falar sobre o que acontecia na prisão. 9. A fuga de 1962 A tentativa de fuga de Alcatraz em 1962 foi organizada por Frank Morris e os irmãos Clarence e John Anglin, que usaram ferramentas caseiras para fazer furos nas paredes das celas. Os fugitivos nunca foram encontrados, mas presume-se que se afogaram na tentativa. Um corpo vestido com roupas parecidas com o uniforme da prisão chegou a aparecer na praia algumas semanas depois, mas estava decomposto demais para ser identificado. 10. Tentativas de fuga Ao longo da história da prisão, 36 homens tentaram fugir, sendo que 23 deles foram recapturados, 6 morreram baleados, 4 morreram afogados e apenas 3 continuam desaparecidos até hoje. 11. A loucura do encarceramento Muitos prisioneiros em Alcatraz enlouqueceram durante o encarceramento, o que levou alguns a praticar automutilação e a cometer suicídio. 12. Prática de esportes Os prisioneiros de Alcatraz não ficavam presos nas celas o tempo todo. O softball era usado como uma atividade de lazer popular, mas não costumava ser tão divertido, pois as equipes eram racialmente divididas, o que causava tensões e brigas por causa do temperamento explosivo dos criminosos. 13. A prisão de Alcatraz era uma referência gastronômica. Brincadeira à parte, o refeitório de Alcatraz era mesmo enaltecido por ter a melhor comida do Sistema Penitenciário Federal dos Estados Unidos. Para vocês verem, os guardas e os detentos compartilhavam o mesmo cardápio. As refeições diárias contavam com uma grande variedade de acompanhamentos, boas opções de sobremesa e ainda aquele cafezinho para fechar com chave de ouro. 14. O perigo estava onde menos se esperava. 15. Por incrível que pareça, o lugar mais perigoso de toda a ilha era justamente o refeitório da prisão. O local era apelidado de câmara de gastamanhas eram as confusões que rolavam por lá, isso porque os talheres utilizados eram de aço, ou seja, uma arma em potencial. 16. 15. 15. 15. Os criminosos enviados para lá. 16. 16. 17. Uma rebelião. 17. A Batalha de Alcatraz foi uma tentativa de fuga e rebelião realizada por seis prisioneiros entre 2 e 4 de maio de 1946. No total, 18 policiais ficaram feridos durante a batalha e três dos seis criminosos foram mortos. 18. 18. Presos usavam a leitura como escape. Já que ninguém conseguia escapar fisicamente, a única saída era se deslocar mentalmente para outras realidades. Os detentos tinham à sua disposição uma biblioteca com um acervo de mais de 15 mil títulos abordando temas filosóficos, ficcionais e educativos. 18. Nenhum conteúdo violento ou sexual era permitido, mas isso não parecia ser um problema. Relatos mostram o quanto os presos se interessavam por literatura e filosofia, sendo Kant, Schopenhauer e Hegel especialmente mais populares. 19. Banhos quentes. Alcatraz era a única prisão americana da época a oferecer banhos quentes aos seus prisioneiros, mas isso não tinha nada a ver com o fato de ser gentil com os detentos. A razão por trás disso era que, como os prisioneiros estavam acostumados com a água quente dos chuveiros, eles seriam incapazes de lidar com as águas frias da baia, os que impediria de fugir. 20. Índios nativos americanos ocuparam a ilha. Em 1969, alguns anos após a prisão ter encerrado suas atividades, 1963, índios americanos ocuparam a ilha de Alcatraz. Eles se basearam no Tratado de Fort Laramie, 1968, que dizia que toda a terra federal abandonada e fora de uso seria retornada ao povo nativo que um dia já a ocupou. Eles conseguiram ficar na ilha por 19 meses, até o governo decidir não ceder as terras e forçadamente expulsá-los, em 1971. Os índios marcaram não só a história, como algumas partes da ilha com desenhos e frases como, paz e liberdade. Bem-vindos ao lar dos índios livres na grande caixa d'água da ilha. 21. Muitas crianças foram nascidas e criadas em Alcatraz. Os funcionários, militares e suas famílias moraram por anos na ilha de Alcatraz, onde dezenas de crianças passaram as suas infâncias. Nos anos 50, aproximadamente 75 famílias viviam na ilha em pequenos chalés ou apartamentos modernos. Um dos vídeos exibidos na visita ao presídio, mostra o depoimento de uma senhora que cresceu na ilha. Ela diz que gostava, vivia perto dos amigos, pegava o ferryboat para ir e voltar da escola em San Francisco, e ainda tinha sempre uma vista espetacular da Golden Gate. Imagine brincar perto das celas onde estavam os maiores prisioneiros da história. Com certeza, uma infância nada convencional. 22. Projeto Jardim Histórico de Alcatraz. Os jardins de Alcatraz e toda a fauna e flora da ilha não podem passar despercebidos. Cada planta e flor dos jardins constituem camadas históricas que marcaram a vida de quem já esteve lá. Por mais de um século as flores tinham um grande impacto na vida dos moradores da ilha, nem que fosse só para atribuir mais cor e vida para que o ambiente, já naturalmente pesado, ficasse mais leve e melhor. Quem visita Alcatraz hoje em dia vê diversas espécies de flores, algumas muito antigas, outras plantadas recentemente, mas todas ali pelo mesmo motivo, importância das cores para um ambiente agradável, sustentável e bonito. 23. Alcatraz é operado pelo National Park Silvice. Aproveitando o gancho da sustentabilidade, outra curiosidade legal é que os serviços da Alcatraz Cruises são administrados pela reanência do governo federal americano National Park Silvice. Quem já viajou para qualquer parque nacional nos Estados Unidos da América já viu o símbolo deles e sabe o quanto eles trabalham para valorizar a preservação do patrimônio, seja histórico ou natural, e para uma melhor acessibilidade dos visitantes para que todos tenham a experiência mais agradável possível. Alcatraz Cruises foi o primeiro a introduzir os ferries híbridos nos Estados Unidos. A instituição recicla 70% do lixo solido da ilha, e vende frutas orgânicas compradas somente de vendedores e fazendas locais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal.